Um registro, presidente. Por favor, deputado Escalencar. Muito obrigado. Queria me somar à manifestação da deputada Benedita da Silva e lamentar que no espaço do debate aberto, amplo, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, faltou governo, faltou defensor do indefensável, é verdade, Michel Temer e seus ministros. O debate ficou desbalanceado, como no painel público que nós, críticos a esse governo postiço, colocamos ali no hall Mário Covas, no espaço Mário Covas. Os que querem votar pelo engavetamento da investigação dessa denúncia robusta não estão assumindo a sua posição. Nós assumimos, nós nos manifestamos. Queria, presidente, deixar nos anais da casa um artigo de minha autoria intitulado Indecências. São muitas. Pedido de vossa excelência. São muitas nesse país, inclusive no aspecto social, das nossas profundas mazelas, das desigualdades, das políticas descontinuadas, muito longe de tudo que tem a ver com arte, com criação humana. Muito obrigado.